Tem um benefício financeiro que vai ser entregue para você e o adversário, o Kahn, não quer que isso aconteça. E é por isso que está tendo uma grande resistência, para que Deus consiga falar com você. Mas quando você entrou nesse vídeo, eu vi um benefício financeiro. E esse benefício, ele vai ser depositado mensalmente. Não vai ser só uma vez e acabou. Eu vi uma providência permanente. Olha bem no meu olho aqui, porque teve gente que já ignorou essa profecia no começo dela e perdeu a bênção. Porque Deus me disse aqui agora, que essa profecia era para ser ativada na vida de uma pessoa que saiu nos 10 primeiros segundos desse vídeo. Mas teve alguém de muita fé, que pegou e recebeu essa bênção e a partir de agora esse milagre é para você. Eu vou te explicar como isso vai acontecer aqui agora. É uma bênção grande, uma bênção financeira poderosa. Que o Senhor vai entregar para você definitivamente. Você vai registrar o teu nome aqui nos comentários para receber uma oração poderosa, uma oração profética. Eu vou ativar na tua vida esse mover de Deus. Você vai dar um coraçãozinho aqui para fortalecer o meu perfil. Vai ser um patrocinador do meu ministério, me ajudando com uma estrelinha, comigo, um presentinho. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu via como se fosse uma aposentadoria, um recurso financeiro. Algo que estava travado. Algo que estava bloqueado juridicamente. Mas o Senhor manda eu te dizer que ele está destrancando, está destravando, está desprendendo agora. E eu via todo mês, como se fosse uma pensão. Como se fosse um auxílio definitivo. E o Senhor manda eu te dizer que ele está entregando nas tuas mãos essa bênção. O Senhor manda eu te dizer que ele está entregando nas tuas mãos esse milagre. E você vai desfrutar. Você vai glorificar. Porque tu saberás que Deus falara contigo através da boca do profeta. Que Deus falara contigo através da boca do teu ungido. O tempo de cantar chegou. O tempo da reviravolta. O tempo do milagre chegou. O Senhor te visita com mãos poderosas. Destrancando, destravando, desprendendo. Todo projeto maligno que foi feito para segurar. Que foi feito para travar a tua vida. Está caindo para a terra agora. Em nome de Jesus Cristo. Eu estou orando agora. Pai, eu estou determinando. Eu estou ativando na vida dessa ovelha. O milagre. O mover espiritual. O romper dos senos. Que haja milagre. Benção. E restauração. E acima de tudo, Senhor. Providências. Em nome de Jesus. Amém. Declara. Eu estou muito forte.